Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Márcio Botinhão. São 4h59, faltam um minutinho para as 17 horas. Aí no Brasil, aqui uma hora menos. Nós estamos em Nova York. Recebi alerta de tempestade. Bom, diferente do alerta de tempestade, vamos ver como é que está a nossa bolsa. Deu uma escorregada hoje, mas dá para dizer que ela está em tendência de baixa ou está em tendência de alta? Onde que eu entraria? Onde que é bom entrar? É bom seguir a tendência, é de alta ou é de baixa? Vamos ver? Hoje eu acabei aparecendo aí para vocês verem a cara dele e falar, esse cara aqui é o maluco que fala comigo, é ele mesmo. Vamos lá. Share. E nós temos aqui, lembrando que a R Trade faz a contabilidade da gente, o Grupo Bovespa, usando o Grupo Bovespa, esse código aqui, tem desconto. Ele tem desconto, eu tenho desconto com ele, vocês também têm. Então, todo mundo tem, fica feliz, todo mundo fica feliz, né? Vamos lá, vamos abrir o gráfico aqui. Estava olhando este aqui, deixa eu fechar o Twitter, que não precisa mais dele. Só, antes de começar, que bacana a região dos 5 minutos, a região das médias no índice e no dólar. E eu estou louco para perder, porque eu queria que escorregasse o dólar. Já saí do trade, que o negócio não anda. Entro ao vivo com vocês, vou falar desse trade e dos trades do gráfico de 15 também. Aqui que eu cliquei, adicionar artigo. Não, 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 é esse aqui que eu quero. Esse aqui é onde adiciono artigo na DVFN. Eu escrevo para a DVFN e para a Investing.com e também sou moderador em alguns sites, como o Portal do Trader, que é muito bom, passo muito tempo lá, o Grupo Bovespa. Entro ao vivo pelo YouTube e tem mais alguns canais que estão me chamando. Estou tentando dar atenção também para o pessoal de outros chats, de outros canais, mas eu não estou conseguindo tempo. Só de brincadeira aqui, já aproveitar que está de jeito, eu vi alguns lugares falando recuperação do Bitcoin. Eu não opero Bitcoin, eu sei que não tem a ver com Bovespa, então a gente não comenta, a gente não fala de Forex, porque não tem a ver com Bovespa, opções binárias, tal, tal, tal. Mas aqui, só fiquei curioso, está recuperando, eu fui ver, isso aqui mudou a tendência? Me digam se esse gráfico diário aqui mudou a tendência? Aí o cara vê agora, recuperação do Bitcoin, ele vai querer entrar bem aqui. Tudo bem, pode ser que suba, mas que tendência que a gente tem aqui, nesse chamado de, estou fazendo com os dedos, não estou mais ao vivo, estou fazendo as pinhas com as mãos, tá? As mãos. Recuperação do Bitcoin, cuidado com recuperação do Bitcoin. Para mim, isso aqui já está descendo e cada vez que chegou nas médias, desceu. Mas vai acontecer isso de novo? Eu não sei. Não tenho bola de cristal. Mas para mim, isso aqui teve um grande pico e vem aqui, se descendo, está se arrastando, perdeu esse fundo que o pessoal falou que era importante. Eu entendo por que é importante, mas eu não acompanho, mas só... E ele vem descendo aqui. Então, se a pessoa vai querer entrar justamente agora, ah, eu vi que é compra no Bitcoin. Recuperação, algumas manchetes assim. Bitcoin se recupera. A gente, ainda bem que a gente olha gráfico, né? Pode ser que suba, pode ser que suba. Agora, dizer isso aqui tem tendência de subir? Para mim, não tem. Não sei o futuro, não, tá? Não sei o futuro. E também não sou contra quem entrou. Muitos amigos entraram em Bitcoin, eu só digo o quê? Porque eu, pouco que eu vejo aqui, que a gente acompanha, isso aqui é um zigue-zague para baixo. Então, subiu aqui. Bom, vocês já sabem, né? Vamos seguir aqui. Acho que já... Mas se vai subir, eu não sei. Tomara que essa chamada de Bitcoin se recupera. Ou aqui, vamos falar. Ah, podia colocar o chamado no vídeo de hoje, né? Índice se recupera. Forte recuperação do índice. Ô, Botinhão, ele voltou só até as médias. A tendência ainda é de baixa. É, a tendência ainda é de baixa. Ah, cuidado. Aí, Botinhão, ele chegou bem na média. Se você fala forte recuperação do índice, aí o cara vai querer entrar bem na forte recuperação do índice. Pelo pouco que a gente estuda aqui, né? O pouco que eu sei. Eu só tento mostrar um pouquinho que eu aprendi. Para mim, isso aqui é só um retorno. E chegamos nas médias, não batemos, mas faltou, assim, um milímetro para bater. E está deixando um símbolo aqui estranho, né? Um símbolo... Bom, por enquanto, vamos ver o gráfico de 60. Porque para eu ser vendedor, eu conjugo o diário com 60. O gráfico de 60, nós tínhamos aqui lateralização. A gente já comentou disso. Não vou parar de falar desse suporte aqui, senão vai ficar... Vamos seguir direto ao que tem aqui. Bateu nas médias, subiu. Olha, Botinhão, ele pode voltar até as médias? Pode. E aí, vai ser descida? Podemos dizer, forte descida no índice. Pode ser forte descida, mas não tenho topos e fundos descendentes para dizer que nós temos um final da subida. Eu ainda estou contente com essa subida. E acho que aqui, se eu fosse fazer uma operação pelo gráfico de 60, me interessaria essa região, porque eu gosto da região das médias. Mas Botinhão de 60 está subindo? E o diário está só se recuperando? É mais arriscado entrar ainda e continuar a subida dos 60? É lógico que é, né? Eu acho que é, mas lógico. Eu acho que é lógico pela lógica. Pela lógica, é descida no diário e subida nos 60. Como eu sempre falo para vocês, não vamos hoje ser mais rápidos. Aqui amanhã é feriado nos Estados Unidos. E hoje a bolsa deles fechou mais cedo. E amanhã nem abre. Então, atenção aí que a volatividade pode ser pequena. Eu acho, então, que nos 60... Eu vou deixar esse desenho aqui arriscado. Ainda é subida, mesmo se ele voltar à região das médias. Esse risco ficou horrível. Preciso parar com o álcool. Aqui. O gráfico de 15. O gráfico de 15, eu tenho esta região aqui. Vou contar isso aqui com um único fundo. Subiu, veio aqui. Subiu. Está na região das médias. Então, para mim, eu tinha feito uma compra, mas o negócio não anda. Bom, deixa eu até explicar isso aqui. Por quê? Porque o gráfico de 15, para mim, ainda é subida. E de 60, ainda é subida. Então, ainda acredito na subida. Mas e o de 5 está descendo, Botinhão? Sim, são gráficos diferentes. 5 batendo. Cada vez que ele bate nas médias, ele toma choque. Ah, Botinhão, mas a entrada é pelo de 5 ou pelo de 15? Depende como você vai fazer. Qual que é o seu trade? A entrada de 60 é do diário? É do 15? Cada um tempo é um tempo. Eu uso outro gráfico para me basear. Então, eu gostaria dessa entrada aqui. O alvo. Ah, você sempre sai com uma parcial antes do topo, Botinhão? Por que você não sabe se o topo rompe ou não rompe? Então, você faz uma parcial? Sim. E era no 70 e... Aqui. 74.700? Acho que era isso. Eu gostaria que ele subisse. Por quê? Porque ainda, para mim, ainda tem tendência de alta, só chegou até as médias. Bom, Botinhão, mas como é que ele ficou negativo? Mas eu acho que falta o teste de topo e depois que ele venha descer, que ele decida o que ele quer fazer. Eu acho que valeria uma subidinha ainda. No gráfico de 5, então, cuidado, já que o de 15... Ah, eu vou vender pelo de 5. Ok. Só dá uma olhada aqui no gráfico de 15, que pode ser que a festa tenha acabado. Eu sempre olho os dois. E aí, a minha parcial era aqui nas médias. Por que a primeira parcial, Botinhão, nesse caso, se vai fazer aqui nas médias? Porque eu tenho uma descida no 5 e aqui eu fiz uma compra pelos 15. Quem vai ganhar é o de 15 que vai romper, que eu, geralmente, eu prefiro o gráfico maior. Se for para apostar, eu aposto no gráfico maior. Ou é o de 5 que vai bater agora e vai segurar? Não sei. Ah, como você não sabe se quem vai ganhar o de 5 ou é o de 15, você espertamente vai fazer uma parcial. Faria, né? Já saiu do trade, saiu do 0 a 0, porque não anda. Você faria uma parcial aqui nessas médias? Sim, porque bateu, segurou, bateu, segurou. Vai que bate e segura. Eu gostaria de fazer uma parcial. Mas o final do trade está aqui em cima, 700, 800. Aqui em cima é o final, seria o final do trade. Já foi. Foi porque não anda e eu tenho que entrar ao vivo com vocês. Eu já vi que quando eu estou ao vivo e fico com a operação, eu fico preocupado com a operação com vocês e me atrapalho todo e nesse horário eu não gosto mesmo de entrar. Vamos ver o que ele vai fazer. O MAC de 5 está negativo, o de 15 também está negativo. Ah, você está trabalhando abaixo das médias? Não, não está trabalhando. Ele chegou na região das médias, na minha humilde opinião. Ele está aqui ainda pendurando nas médias e gostaria que ele continuasse o seu desenho. Talvez ele possa vir até aqui e descer para chegar aqui no gráfico de 60. Poxa, botinha complicado isso, né? É, eu também acho. Mas ele faz o teste de topo e desça, né? Eu gostaria que... gostaria. Já que eu gostaria que ele viesse no gráfico de 60, para acontecer isso ele precisava ter topos e fundos descendentes que ele não descesse, pode até descer de uma vez só. Mas gostaria que ele fizesse topos e fundos descendentes. Bom, vamos lá que senão a gente fica falando. Mas entenderam, né? Eu gosto de explicar, eu acho que fica mais legal. Petro 4. Eu acho mais legal explicar. Petro 4 bateu na média aqui. Cuidado, então. Poxa, botinha um índice, faltou um milímetro. O Petro, a Petro também, a Petro ganhando força. Ok, Google, stop. Hey, Google, stop. Então, poxa, já é subida, já é descida? Bom, eu queria ver topos e fundos ascendentes ou descendentes para poder dar essa resposta para vocês. Eu tenho uma puxada aqui. Que bacana, o índice e a Petro fez praticamente o mesmo desenho. No gráfico da Petro que a gente comentou, essa região dos 15 aqui, que bacana, subiu e vem segurando nas médias e não está perdendo as médias. MacD está perdendo força, talvez porque tenha batido aqui num ponto que eu acho importante. Botinha, mas pode subir e fechar o gap? Tudo pode. Pode descer? Pode. Pode ficar de lado aqui? Pode. Eu só vejo a tendência. No 60 ainda, se eu for procurar venda, eu ainda não venderia. Ah, não? Ah, não. Se eu perder os 60, topos e fundos descendentes, aí eu quero. Ok? Mas essa entrada aqui foi bem legal. Mas já foi, vamos falar para outras coisas. No gráfico de 15, ele veio aqui, bateu na média, tentou subir, está na média. Não sei se dá para dizer que isso aqui é um teste de topo, tem tão poucos candles, pessoal, para eu dizer. Estou vendo aqui dois candles de subida e está aqui, está acima das médias ainda, não sei. Talvez é mais de baixa, porque perdeu aqui. As médias começam a ficar de lado, MacD negativo. Mas não estou conseguindo ver bonito esse gráfico de 15 aqui. Ah, e o de 5 também, mostrando que está enroscado. Vou até dizer que tem tendência de baixo por causa desse final aqui. Aqui vai, desceu, enroscou, desceu. Vou dizer que a tendência é de baixo no 5, porque eu vejo topos e fundos descendentes. Então, 5 e 15, mais para descida do que para subida, né? Já que rompeu o topo, gosto de média, não sei se já comentei que gosto de média. Então, a Petro, por enquanto, eu sei que o pessoal que faz swing trade, pensar em vendas ainda, só porque o MacD aqui está ganhando um pouco de força, perdendo força no 60, mas ainda está ganhando força no diário. Eu vou esperar o 60, que está bem esticado, se ele conseguir fazer topos e fundos descendentes, perder essas médias, médias cruzar para a venda, MacD ficar negativo, os sinais que a gente gosta, que eu gosto de olhar. Aí eu penso em uma continuação da descida, pelo menos até os 15 de novo. Ah, Botinho, você sai com uma parcial antes do fundo, porque você não sabe se o fundo vai segurar ou não, você sai com uma parcial antes da briga? Sim. E por que você não vende aqui na batida, na média, no gráfico diário? Porque o 60 ainda é subida. O 60 também, para mim, é muito forte. Ah, então você vai esperar o 60 descer. Você quer vender? Vai só esperar o 60, mostrar que pode ter o início de uma descida? Você sempre usa o gráfico menor? Isso. Ah, malandrão, hein? Vale 3. Vale 3. Pode ser uma baita coincidência, mas a gente comentou aqui, eu não tinha olhado, não olhei ela hoje, mas ela segurou, antigo fundo com média, por enquanto ela segurou. Pode ser uma baita coincidência, aliás, nós estamos tendo muita coincidência, mas tudo bem, tudo bem. No gráfico de 60, ela vinha descendo cada vez que chegou nas médias, ela conseguiu ganhar força aqui nas médias, tentou, não conseguiu, desceu, está abaixo das médias, mas a gente ficou negativa, as médias estão cruzando para a venda, e ela vem descendo, então, nos 60, descendo no diário, topos e fundos descendentes, voltou até as médias, bom, está descendo. Se eu fosse pensar, pensaria em venda, eu gostaria que ela voltasse aqui para o gráfico de 60, eu pensaria, eu gosto de vender ou comprar na região das médias, é onde eu me interessaria. No gráfico de 15, para quem faz day trade, ela desceu aqui, ficou de lado, até tinha um viés de baixa aqui, ficou de lado e acabou perdendo fundo. No 5, está abaixo das médias também. Então, nós temos descido nos 4 tempos da Vale? Então, é certeza que vai descer? Não, pode ser que amanhã, só que saia alguma notícia e ela arrebente, mas, por enquanto, eu tenho 60 descendo, com médias cruzadas, com médias negativas, 5 descendo, 15 descendo e diário descendo. Vamos comprar a Vale, Botinhão? Está descendo, é hora de comprar. Eu já ouvi muito isso. Você que sabe, se você achar que é uma boa, eu vou comprar aqui e vou adivinhar o fundo. Beleza. O que você pode também é esperar algum tempo começar a ganhar força, em vez de tentar achar o fundo. Mas aí, cada um, cada um, nós estamos apenas estudando. E o dólar? Não estou vendo a pergunta de vocês, né? Depois eu já vou lá olhar. O gráfico diário segue na alta, chegou até a região das médias e segue. O MACD chegou a perder força, mas as médias ainda apontadas para cima. No gráfico de 60, deu um toquezinho no 60 aqui, que a gente falou que poderia voltar às médias dos 60, ele não estava nem conseguindo voltar, segurando, mas ele conseguiu bater nas médias. E a tendência, eu vou ter, eu já é de baixa, não é. O MACD ficou negativo só. As médias estão um pouco de lado, mas eu não tenho topos de fundos descendentes, tem gap, inclusive, também aqui aberto. Bom, gostaria que ele fizesse isso, né? Aliás, eu gostaria que ele afundasse. O diário está subindo, 60 ainda está subindo. O gráfico de 15, ele se manteve aqui do lado, bateu aqui na região das médias, eu não vendi porque eu queria um pouquinho mais para cima. Tinha dois lugares. O fechamento de gap, aí depende. Tem gente que diz que o fechamento é aqui, tem gente que diz que o fechamento é aqui, porque olha pelo gráfico de 5, fala que o fechamento é aqui. Dá uma confusão, né? Porque eu decidi que esta região ia me interessar. Um pouco acima, gap para mim podia ser aqui, vou fazer uma média e ir lá em cima. Ele não chegou, decidiu chegar nas médias e descer, infelizmente. Aqui, eu fiz uma venda, tomei stop, foi? Foi aqui? Foi em algum lugar aqui. Tomei stop de 5 pontos, mas daí eu vendi pelos 15, que foi a... E aí recuperei os 5 pontinhos que tinha perdido. Bom, você está lá no Grupo Bovespa lá. Recuperei e agora eu gostaria que ele descesse. Eu tinha um stop aqui em cima, porque eu queria que o gráfico de 15, já que eu vi isso aqui, queria que ele descesse. Ele não desceu, estou à vivo com vocês, saí do trade, o MACD ganhando força no gráfico de 15, mas, para mim, a tendência ainda é de baixa, setup a setup, até veio aqui, eu gostaria que ele desse uma escorregada. É lógico, o dólar, ele é perigoso fazer isso, mas era o setup, porque está subindo no diário, todo mundo sabe que o dólar está subindo no diário, é forte. 60 está subindo. Então, essa venda aqui é arriscada, mas é o gráfico, né? Vai que desce, a gente faz o que pode, faz o que o trade mostra. Está enroscando aqui, não desceu ainda. No gráfico de 5, ele veio segurando nessas médias chatas, porque agora eu queria que descesse, e essas médias estão me atrapalhando. Quem inventou esse negócio de média? Caramba, viu? Eu vou apagá-las do gráfico, de repente, ele perde. Se eu apagar do gráfico, ela desce. Olha só, que chata essa região. Bom, estou brincando, lógico. Segue, estou fora. Quem está comprando pelo de 5 aqui, eu vendo o gráfico de 5. Botinhão, mas chegar aqui nas médias, ele não fez novo topo. É venda? Não, para mim, eu tenho duas opções, né? Ou eu compro, já que é média, eu gosto, apesar de não ter rompido o topo, as decisões que eu tenho é média, ou eu compro, ou eu fico fora. Eu não vou vender bem nas médias, isso eu não gosto de fazer. Mas, quem quiser, manda bala, né? Perguntas, tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Dalgerley, beleza? Dalgerley. E aí, aproveitou bastante o show do final de semana? Dalgerley, deixa eu contar para o seu negócio, bicho. Eu fui no show lá do YouTube, fui também na Summer, na sexta. Do YouTube foi bacana, transmiti uma parte ao vivo para mostrar para vocês. Gravei, foi legal, pulei, bacana. Voltei para casa tarde, sem problema, mas deu três horas da manhã, me atacou uma pedra nos rins, que eu já tirei uma. Começou, ela começa assim, dor, e atinge rápido. fui para o hospital, fui para achar o hospital aqui nos Estados Unidos, procurar no caderninho, poderia ter procurado antes, procurar no caderninho, onde é que tem, você não conhece os lugares, os nomes são estranhos, como é que é o atendimento, como é que, deixa eu explicar para o médico que chama Kidney Stone, que eu tinha Kidney Stone, e não é médico que te atende, você precisa ter um médico da família, que é como se fosse um clínico geral da família. Eu não tinha um médico, tem o nome bonito, tem o médico da família, que vai me mandar para um outro médico. Meu, que bagunça, ainda bem que eu tomei um buscopan que eu trouxe do Brasil, porque aqui eles não sabem o que é buscopan, e também não tem novalgina, ou não consegui achar, acho que não tem. E eu falei para o cara, meu, eu tomei um negócio que no Brasil chama buscopan, procurei na internet, mostrei para ele, que aliviou um pouco a minha dor, mas eu sei que essa dor vai voltar, e galera, quando vem, sem brincadeira, eu vou para o chão, porque o melhor lugar para ficar é no chão, e começa a suar muito, e a dor é insuportável, insuportável. Eu tirei uma das pedras, e de um lado, agora do lado direito, me deu isso aí. Meu, é complicado. Semana que vem, vou ao médico, não sei o que eles vão fazer aqui nos Estados Unidos, quero ver a conta do hospital, deve ser um negócio. Bom, eu tenho aqui um planinho médico, para ver o que ele segura, mas não sei se segura muito não, aqui é tudo muito caro. Então, realmente foi uma noite, aí no outro dia acordei mal, essa noite também não dormi bem, fiquei preocupado, então foi um dia meio, essa semana está meio enroscado, mas bola para frente, né? Então, o show foi bom, o show foi muito legal, a pedra nozinha que deu de madrugada, isso não foi legal. A Selma Navarro, boa tarde, boa tarde Selma, Leandro Reis, fala, boa tarde, boa tarde, o Caio Cristóvão, fala, pode comentar BBA S3, para compra, até onde pode subir? Eu vou comentar BBA S3, mas não sei se é para compra, para venda, vamos ver como é que está o gráfico, BBA S3, vamos ver o que o gráfico está mostrando, se tiver topo de fundos ascendentes, eu lhe faço a questão, você vê isso aqui como uma subida, ou como uma descida? Eu vejo só uma recuperação, assim como fez o índice, a Petro, então, só uma recuperação, não vejo, no gráfico diário, MacD está melhorando, as médias começam a virar para cima, mas cada vez que ela chegou aqui nessa região, ele desceu, eu não estou animado ainda para uma compra, Boteão, você não está animado para a compra, amanhã ele vem aqui nos 40 reais, pode, pode, eu só, fazer o que? Eu gostaria de ver zigue-zague, está vendo o zigue-zague para baixo? Cobrinha para baixo? Eu queria ver cobrinha para cima, e não estou vendo, eu estou vendo uma puxada, e a cobrinha ainda é para baixo, então, eu acho que ela pode ainda fazer isso aqui, e vir pelo menos até aqui, aí daí, se ela vai subir, daí se ela vai descer, se ela vai ficar de lado, mas eu acharia interessante se ela descesse até aqui, tá? Vamos ver o gráfico de 60, o que nos diz, o de 60 tem, não sei se dá para contar isso aqui como fundo duplo, vou contar, tá? Bateu aqui nas médias, segurou, bateu aqui nas médias, segurou, não deu outra batida nas médias, tentou, mas não chegou a bater, eu gostaria de pegar aqui nas médias, para ser sincero, um pouquinho mais para baixo, por causa desse topo, ah, mas tem topo aqui também, né? Então, não sei se vai contar esse ou esse, eu vou tentar ser um pouquinho mão de vaca, 28,50, aqui, um pouquinho abaixo das médias, só para ser mão de vaca, e por que eu quero ser mão de vaca? Porque do diário, para mim, eu acho que ainda é descida, então, se eu fosse comprar, se eu fosse entrar, né, comprado, pelo gráfico diário, eu gostaria de dar, nas médias, um pouco abaixo, miserinhas a mais, que ela fez aqui, que ela fez aqui, aquela nem chegou, então, merrequinha abaixo, fazer uma parcial antes desse topo, para garantir alguma coisa no bolso, e torcer, para que ela suba, sem fazer o teste de fundo, mas geralmente faz o teste de fundo, ou eu esperaria o teste de fundo, então, entrar comprado, nesta região, eu não gosto, tá, o 60 ainda está subindo, está subindo, eu quero, vou arriscar, eu quero, eu acho que o 60 vai, eu vou ficar, até o 60 estiver fazendo cobrinha para cima, zigue-zague, eu vou ficar, a hora que ele tentar subir, não conseguir fazer topos e fundos descendentes, aí eu saio do trade, ok, é uma opção, é uma opção, só realmente, bem esticadona aqui, eu esperaria aqui, os 40, vou até ser mais mão de vaca, 40 aqui, para ver se ela sobe um pouco, mas, como eu falei, pelo gráfico diário, ainda não me dá animar, não me dá ânimo, é que nem eu falei do, do Bitcoin, do índice, da Petro, deu uma puxada, deu, que bacana, quem pegou a puxada, desde essa primeira volta, nas médias aqui, show de bola, ou quem, até entrou aqui, pivou, tem gente que entra, eu não entro, oxe, foi, bacana, agora é fácil, lógico, agora é fácil, tanto é que, muita gente fala assim, eu digo, olha pessoal, não tenho interesse em entrar aqui, aí todo mundo fica, os amigos que eu tenho lá, os amigões ficam quietos, se descer, ninguém fala nada, se subir, ah lá, ah, botinha, subiu, sim, depois, daqui uma semana, é fácil, da gente dizer, subiu, desceu, nós temos uma decisão agora, a minha decisão agora, é comprar ou não, não, ah, botinha, mas pode ser que suba, bom, pode ser, sim, pode, amanhã o cara vai, mexe o saco, tem gente que vem, realmente fica mexendo o saco, botinha, subiu, eu sei, puxa, e você falou que tinha só uma voltadinha aqui, e subiu, foi lá para cima, cara, se a minha opinião aqui não vale a pena, compra, você acha que vai subir, ou não, não vem me cobrar daqui, uma semana, não, falar, não, a decisão é agora, é agora, tenho topos de fundos ascendentes? Não tenho, está na região das médias, tu acha que cada vez que chegou, ela desceu, ai, cara, vale a pena o meu dinheiro, que não é fácil de conseguir, eu vejo isso como uma boa? Não vejo, só a minha opinião, e também não estou falando que você é o cara que vai me criticar, não é isso que eu quis dizer, tem gente que entra e fala, ou tem gente que fala, analista, vou sempre contra o analista, então faz o seguinte, aprenda e faça o seu, não precisa perguntar para o analista, agora, se eu usar o analista para falar, deixa eu ver o que esse cara acha, eu concordo com isso aqui, não concordo com isso, obrigado por você ter analisado junto comigo, mas eu quero comprar, isso é legal, a gente agradecer quem nos ajuda, isso é bacana, eu sempre agradeci muito quem me ajudou, é lógico, é tão lógico se agradecer quem te ajuda, mas é engraçado, muita gente não faz, mas criticar, você acredita que tem gente que entra em chats comigo, ou me chama para criticar, mas raramente alguém entra e fala, poxa, obrigado, é uma coisa incrível, a pessoa se esforça para ir criticar alguma coisa, vejo vídeos que alguém faz no YouTube, não sou eu não, ah, um desabafo, vejo gente que faz coisas no YouTube, que faz coisas legais, e aí eu vejo um monte de gente negativando, por que você negativou? Ah, porque eu não gostei, não, mas o cara fez com esforço, tentou te mostrar alguma coisa, te ensinar alguma coisa, cabe a você negativar o cara por causa disso? se ele te ofendeu, xingou a sua mãe, sua pátria, foi ofensivo, mostrou alguma coisa horrível, mas não, o cara tentou mostrar alguma coisa, ele pulou com o pé só, sei lá, tentou te deixar animado, tentou te ensinar alguma coisa, você vai negativar, porque você não gostou? Ô, meu, nega é chato pra caramba, né, quem é entre nós, nega é chato pra caramba, mas, eu vou falar aqui da BBS, aproveitar para dar um, para um desabafo, é quando a gente cria muita gente assim, acaba tendo isso, mas a gente tem que aceitar, logicamente, né, mas, não tem que, eu tenho que aceitar, mas não concordar, né, boa tarde a todos, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Rafael ou Hamilton, poderia dar uma olhada na CEMIG4? É lógico, vamos ver o que que eu acho, o que que eu acho, e ver se o que você acha, bate o que eu acho, bate com o que você acha, CEMIG4, CEMIG4, ela ficou aqui numa área de congestão, um tempão, né, quem, desde aqui de baixo, então, quem fez, swing trading, isso aqui, desde o fevereiro, tava esperando, 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 ela bateu aqui nas médias, desceu, aí sim, ela criou, então, topos e fundos descendentes, voltando até as médias, até passou um pouco, agora, dá pra ver isso aqui como topos e fundos ascendentes, você diria que, vamos pegar esse finalzinho, esquecendo aqui, esquecendo não, né, mas é que ficou de lado, você diria que isso aqui tem mais topos e fundos, é que isso aqui é um grande fundo pra mim, tá, isso aqui teria topos e fundos ascendentes ou descendentes, o McDee tá começando a ganhar força, estourou aqui as médias, show de bola, agora, como eu sempre digo, é fácil a gente ver, né, eu pensei que até, pensaria que as médias poderiam segurar, e se fosse pra vender, eu pensaria numa venda aqui, aí, teria tomado stop? topos, teria, porque pra mim ainda era de baixo, ainda era tendência de baixo, no 60, ela consolidou aqui embaixo, até que decidiu romper, voltou até as médias, que interessante essa região das médias, eu não conheço o Semig, então, teve um cara que escreveu pra mim, falou, você que desenha essas médias aí, Botinhão, você que desenha esse risco aqui, foi feito no, no Paint, você vai no Paint Brush, desenha as médias, não, né, para, tem cada uma que eu te contar, rompeu, eu tenho nos 60, topos e fundos ascendentes, se vai subir mais, eu gostaria de conciliar aqui, os 7 reais, 7,15, mais ou menos, eu gostaria de conciliar esta área, 7,15, com esta área, é, 7,15, 7,20, 7, aqui, aqui, poxa, vou ter um pouquinho abaixo, das médias, é, seria mais legal, e das médias, eu tenho antigos topos, onde foi uma resistência, pode virar um suporte, mas, como eu acho que ele pode descer um pouquinho mais, eu vou tentar ser mão de vaca, pegar aqui embaixo, pelo menos no 7,20, se eu fosse pensar em comprar, realmente, ela chegou a ir um pouquinho mais de força, né, chegou, não tem ainda topos e fundos ascendentes, e stop curto, porque vai que ela volta, neste antigo topo aqui, que seria mais interessante, onda 1, 2, 3, eu ia ficar mais contente, pegar aqui no 6,7, aqui nessa região, ah, então, o que que eu faço? Bom, posso tentar uma entrada aqui, pelo 60, pois pior é que o 7 está logo aqui, né, é, o 7 do diário está logo aqui, mas se eu pegar do 7 aqui, não sei se ele aguenta chegar até aqui embaixo, tá, eu vou ter que pegar, na região, realmente, o 7,15, 7,20, e o stop vai ter que ficar abaixo disso aqui, não sei se vai valer a pena o trade, esse aqui é o problema, o stop está ficando muito longo para entrar nesse trade aqui, tá vendo? Tem análise para ser feita, né, então, mesmo com 60 aqui subindo, eu acho que ele pode descer mais, eu não tenho interesse, para mim não, não teria interesse, eu estava tentando comprar aqui, em torno do 7,20, um pouquinho mão de vaca aqui, não segurando, eu tenho topo com média, até gostaria de pegar aqui, fui ser um pouquinho mão de vaca, mas, não, 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 para mim não dá, eu estou desconfiado disso aqui ainda, tá, rompeu, rompeu, ganhou força, ganhou, mas eu estou desconfiado, vou fazer o seguinte, se eu chegasse aqui no 6,90, só que para o diário chegar aqui, o 60 vai ter que descer, né, então, vamos supor que o 60 descer, chegar no 6,90, opa, mais ou menos por aqui, aqui, se ele conseguisse ganhar força, e fizer um topos e fundos ascendentes, não é que ele ficar positivo, alguma coisa, mas usando este aqui como base, eu ficaria mais contente, tem aqui topos, eu não estou confiante com essa subida, não estou, tomara que suba pelo 60 aqui, que segure e suba, mas é o que eu estou falando, se eu entrar pelo 60, onde eu vou colocar meu stop? Eu sempre faço uma parcial antes de topo, então, eu vou fazer uma parcial, vai ganhar pouquinho, vou até colocar mais para cima, aqui, 54, entrar nos 7,31, para ir nos 7,54, 20 e poucos pontos, onde eu vou colocar meu stop? eu acho que ele pode voltar até o 7,12, então, 7,12 está aqui, pelo menos no gráfico diário, então, se eu colocar um stop abaixo disso, e ainda usar esse aqui como stop, vamos usar a região das médias do diário, junto com esse fundo, então, eu vou colocar um stop aqui, olha o tamanho do meu stop, eu sei que é só parcial, tomara que suba, eu já gosto de na parcial ganhar mais, eu não vejo uma boa relação aqui de ganho, então, eu vou esperar, se vier aqui embaixo, e eu vou olhar o de 60, e penso o que eu vou fazer, não tem interesse, tá? Tomara que suba, se você vai fazer compra, se você já comprou, para mim, infelizmente, pô, vou te chamar tudo isso que você fala, você não quer, é porque eu gosto da região das médias, Então, eu estou procurando média aqui, com média aqui, para tentar encaixar o setup, e aí fica legal, então, para mim, não tenho interesse, tá, Rafael, não sei se você já comprou, Donger Lay, caramba, ah, as pedras nos rins, né, e às vezes, ela dá uns toquezinhos ainda, para dizer, estou aqui, não esquece de mim, não, boa tarde, Dona Summer faleceu em 92, não foi? Foi sim, Márcio, foi sim, foi a história dela, é um show, que mostrava um pouco da vida dela, junto com as músicas, até eu pensei que eu poderia gravar, né, ver, aí não podia, porque foi no teatro, já o de U2 também, eu pensei, será que vão deixar? No The Pest, não deixaram, foi também no lugar grande, não deixaram, então eu levo e tento, para ver se faço os videozinhos, esse da Dona Summer, que na realidade, foi da história da vida dela, mas os caras cantavam muito, foi muito legal, mas a Dona Summer mesmo, ela infelizmente faleceu, faleceu por causa do pó que ela ingeriu no 11 de setembro, ela estava lá perto, foi uma de sobrevivente, aquele pó a matou um ano depois, dói, dói demais, dói, dói, para caramba, Botinhão, talvez fazer uma litotripsia, para tirar as pedrinhas, já fez alguma coisa, Márcio, que foi realmente um doloroso, para caramba, já tirei uma, vamos ver aqui como é que vai ser, se tiver que tirar, como é que eles vão fazer aqui, comentei contigo pelo message, sobre a cerveja, assim, tomar cerveja quente, dizem que é meio ruim para beber, mas dá resultado, tomar cerveja quente, eu não sei, já pensei, na época eu tomei bastante cerveja, tudo bem que não era quente, ou quente não, não gelada, mas, não sei, estou tomando medicamentos agora, então vou seguir nos medicamentos, peguei aqui os remedinhos, vamos ver se, se dá uma aliviada, obrigado, de nada, Caio, Botinhão, por favor, pode me dar uma olhada em, UGPA3, claro, eu posso usar, UGPA3, 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 vou fazer a mesma pergunta, você vê isso aqui como uma subida, ou como uma descida, então eu ainda vejo ela como uma descida, cada vez que ela chegou na região das médias, ou nem chegou, a gente passou perto, sentiu o cheiro das médias, ela desceu, ela está fazendo uma voltadinha aqui, o MACD está melhorando, só, por quê? Porque ela está demorando para romper fundo decentemente aqui, mas, não estou vendo aqui, no gráfico de diário, uma subida, vamos ver o gráfico de 60? No gráfico de 60, vou pegar essa parte aqui, tem esse topo, não sei se você quer contar ou não, mas, eu acho que ainda tem topos e fundos descendentes também no gráfico de 60, se ela conseguir romper aqui, MACD ficou positivo, ela já passou acima das médias, ela fez isso, isso, tentou fazer pivô, não conseguiu, ainda tem um viazão de baixa, MACD melhorou, voltou até as médias, pô, mas já vão entrar nas médias? O problema é a tendência, né? Porque tendência é assim, rompe topo, volta um pouco, rompe topo, volta um pouco, rompe topo, e ela não rompeu topo e voltou um pouco, rapaz, apaguei tudo, até essa região, está dando uma bela de uma resistência, então, se ela romper esse topo e voltasse, aí, poxa, eu vou ter uma centena no 60 com o diário descendo, vai que o 60 sobe, eu não sei quem vai ganhar, mas pelo menos eu tinha 60 subindo, eu ainda não tenho de 60 subindo, voltou até as médias, ah, mas eu quero arriscar, eu acho que vai, eu quero arriscar, bom, procuro um lugar para stop, eu acho que o máximo que eu aguentaria de stop nesse caso seria aqui, porque a parcial vai ser aqui, por que parcial? É porque já bateu um monte de vezes e não rompeu, então, eu vou colocar alguma coisa no bolso, porque vai que não rompe, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, umas cinco ou seis vezes, falou que não é para romper, o mercado me disse isso, então, eu vou colocar alguma coisa no bolso antes, e aí, se romper, segue, vai subindo de stop, cuidado que no diário, não estou vendo subida no diário, ah, mas se 60 for subindo e voltar até os 80 reais, pode? Pode? Tudo pode, só eu gostaria de ver o mercado ganhando essa força, por enquanto, ele tentou fazer pivô e não conseguiu, então, estou um pouquinho com o pé atrás, porque não tem topos de fundos ascendentes nos 60, MACD melhorou e médias apontaram para cima, cruzaram para a compra, bacana? Bacana, deixa eu ver se ela já tentou isso de novo, já tentou isso aqui antes, já tentou aqui antes, não foi, já tentou fazer pavio aqui, e não aguentou, bom, mais bonito seria, romper, voltar até as médias, aí ela rompeu, eu vou falar, olha pessoal, rompeu, rompeu, aí voltou até as médias, aí eu gostaria, e, tomara que suba com o diário descendo, mas o diário, na minha opinião, não está, não estou alegre com o gráfico diário, ok? O GPA3, o GPA já falei, GPA3, Ecore3, 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 o mercado está tudo caindo, então, tudo que eu estou olhando aqui, parece que está abaixo das médias, MACD ainda negativo, pelo menos não está perdendo o fundo, mas eu não tenho topos de fundos ascendentes ainda, está abaixo das médias, nos 60, aí que já começou a me animar, nos 60, ele bateu aqui nas médias, segurou, ou tentou segurar aqui, perdeu um pouquinho, voltou nas médias, rompeu, aí você vai me dizer se isso aqui é um rompimento ou não, tem uns candlezinhos aqui em cima, vou dizer que rompeu, só pela regra do candle acima da área, estou vendo uns candlezinhos aqui em cima, mas tem gente que vai dizer, ah, Botchan, você vai dizer que rompeu por causa desse pouquinho, quase nada aí, eu vou usar esse quase nada aqui, eu vou dizer que isso aqui tem uma região também interessante aqui, eu acho que rompeu, aí, poxa, eu acho que não, se você disser que acha que não, porque isso aqui é muito pouco, eu queria rompimento mais forte, então, não considera isso como uma subida, também não tem trade, mas pelo que eu acho que rompeu, eu me interessaria em entrar na região das médias, lembrando que o diário ainda é a mesma coisa, pô, Botchan, você quer entrar nos 60, mas o diário ainda não está bonito, é, mas vai que o de 60 consegue, aí eu falo, poxa, não entrei, vai que sobe, mas colocar o stop curtinho, parcial já vai ser maior do que o meu stop, só a parcial já vai valer a pena, se as médias segurarem, de repente até perder um pouquinho as médias, você um pouquinho mão de vaca, tentar pegar um pouquinho para baixo, você um pouquinho mão de vaca, esse stop vai ficar bem curtinho, e aí vai que o de 60 desencanta, esse negócio aqui consegue chegar pelo menos até aqui nos 70 e 80, aí eu já ia ficar um pouco mais preocupado aqui também, que ainda está faltando um teste de fundo, mas vai que ele consegue dar um arrancão, atenção, eu teria atenção nos 7,70, então, mas eu acho que está bem legal, dos 30 para 70, bom, não sei, de repente você fala, não, para mim é pouco, eu gostaria de ganhar 2, 3, 4 reais, então, para mim, se você quer ganhar assim muito, o seu trader é longo, eu ainda acho que no diário, não está, isso aqui não está me parecendo bonito ainda, vê se você concorda, você fala, não, eu acho que sim, eu acho que está aparecendo sim, eu acho que vai arrebentar para cima, ok? não problema, ok, já dei o positiveio, o like, obrigado, like 9, obrigado, fico contente, como eu digo, para vocês é um clique, para mim é uma alegria, é gostoso, saber que estou ajudando, e alguém falou, obrigado, deu um joinha, um cliquezinho, valeu, 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 pedra dos rins, use e abuse do abacaxi, uma profusão, vou, você está falando, mandar bala no abacaxi, que é bem gostoso também, minha filha, minha família toda sofre disso, então aprendi, ah, mandar bala no abacaxi, então, não elimina, evita deformar, ah não, eu preciso eliminar, esse negócio que for sair pelas vias naturais, eu tive que da última vez, ir lá buscar, e é muito ruim, muito obrigado por tudo, por tudo, o que tem feito para nós, e nas análises, de nada, Marcio, a gente tenta ajudar, Karina, quando você fala desse fundo, é depois do rompimento, de um topo de 60, quando você fala desse fundo, agora não sei qual que você está, Karina, porque atrasa um pouquinho, quando você fala desse fundo, é depois do rompimento, de um topo de 60, é sempre depois de rompimentos, não sei, como é que eu gosto de entrar, eu gosto de entrar nas médias, ponto, para vender, comprar ou para vender, desde que eu vejo uma tendência, se a tendência é de alta, eu quero comprar nas médias, eu quero comprar nas médias, se a tendência é de baixa, eu quero vender nas médias, então, aqui para mim, eu estou considerando isso como uma tendência de alta, eu vou considerar isso aqui como um rompimento, porque tem candles acima do lugar superado, então, se voltar aqui, eu vou ser um pouquinho mais um de vaca, um pouquinho aqui embaixo, é isso que eu gostaria de fazer, se eu achar que o de 60 vai subir, eu só estou olhando o diário, estou desconfiado, então, não é um trade que eu entraria de mão cheia, porque o diário ainda é subida, não é um trade que eu diria, poxa, que bacana, vamos embora, eu acho que vai, pode até ir, mas eu não sei se vai, não, e olha, estou puxando aqui um prazo maior, já teve seus áudios de subida, né, bom, mas por enquanto, não estou, não está me convencendo, infelizmente, acho que o mercado inteiro está meio roscado, né, depois que formou na cirurgia, depois que formou, só na cirurgia, então, evitei de fumar, de formar, evite de formar, ah, eu fumar, é só um cego, é joaca, se der para não ter outras, melhor ainda, né, eco rodovias, isso, ecor 3, bom, funciona do mesmo jeito, Teste de fundo diário, depois do rompimento de 60, eu não entro em rompimento, entendeu? Entendeu? Eu não entro em rompimento, já expliquei aqui várias vezes, se você quiser que explique de novo, por que que eu não gosto de rompimento, não é que eu não gosto, por que que eu não vejo tanta vantagem? Se você quiser, até explico de novo, estou aqui na boa, amanhã é feriado, mas, eu não gosto de rompimento, eu prefiro média, e aí você põe um monte de gráfico, eu mostro aqui para vocês, vocês têm uma boa ideia, por que que eu prefiro para o média, como é que nós estamos? O índice está dando aquela subidinha que eu estava esperando pelo gráfico de 15, e o dólar ainda não desceu, o índice, o nosso alvo, era aqui nos 700, que ainda tinha muito para subir, 700, 800, ainda tem muito para subir, mas era uma entrada pelo gráfico de 15, que já teria sido feita parcial, mas, não, já foi, amanhã, pouca volatividade, por causa de feriado em USA, hein, gente? Alguma ativa, pessoal, que vocês gostariam que eu visse? Sim, também não entra em rompimento, mas sempre eu, todos os 20 primeiros cursos que eu fiz na minha vida de análise técnica, a entrada era em rompimento, a grande maioria era entrada em rompimento. Ok, pessoal, mais alguma coisa que vocês queiram ver? Hoje eu estiquei, né, hoje eu fiquei um tempão aqui, já estamos, aí o pessoal, o pessoal que fica, meu vídeo fica longo, mas é melhor eu mostrar o porquê do que só falar, a entrada é tanto, a saída é tanto, a stop é tanto, e por quê, né? Então, a gente batendo papo, eu acho mais legal. Se vocês não têm outras, eu vou ficando por aqui, Botinhão, e a respeito dos bancos, os bancos eu uso o IFNC, que é esse cara aqui embaixo, ó, vamos colocar no gráfico de 15? Olha onde ele bateu. Poxa, Botinhão, ele bateu nas médias também, olha o índice, também, ah, então você estava interessado aqui e aqui? É. Ah, sua compra foi para o caso do gráfico de 15, você acha que ele pode subir aqui? É, é. O IFNC pode subir, que é o índice que mede os bancos? É, é. Ah, vamos apagar tudo, porque agora já foi, não tem mais três nesse horário. O IFNC, é importante que ele mede os bancos, e os bancos têm grande peso no cálculo do índice, então eu procuro ficar do lado dos grandões. Quem estava puxando o índice hoje foi BBDC, ela tem peso 7, YouTube, banco também, peso 10, e TCA4, peso 3,5, ah, e TCA4, podia ser melhor, hein? YouTube peso 10, a Vale tem quanto? Cadê a Vale? Cadê a Vale? Vale acho que é 12, cadê a Vale? Ah, a Vale estava na ponta vendedora, ô Vale, aqui, 12, 13, né? 13 pontos, é o peso dela em porcentagem, ela variando, hoje ela caiu 1,66, a composição do índice, só ela estava jogando 156 pontos para baixo, puxando o índice para baixo, e a BBDC, 244 para cima, só a BBDC, então essa briga desses dois grandões aqui, já dá uma enroscada no índice. Agora, você imagina se a Vale, ou a Vale, começa a subir para ajudar os bancos, ou se os bancos começam a descer para ajudar a Vale? Ah, então se eles entrarem nessa briga juntos, eu acompanho os grandões, ok? Os grandões estão ali, estão vendendo, eu vendo, os grandões estão no salão, vai ter briga, os grandões estão comprando a briga, eu compro, os grandões estão fugindo, eu fujo também, então aqui nós temos, só que tem uma dúvida, tem um grandão aqui, tem um grandão aqui, os bancos, e eles ficaram nesse pega aqui, aí rosca a bolsa, se fica assim, a bolsa, a bolsa em rosca, ok? Então, isso aqui é interessante, essa lista aqui, ele vai atualizando a cada segundo, dessa empresa aqui, trader gráfico, que eu acho bem bacana, né? Eles disponibilizam isso na internet, eu acho muito bacana. Ok? Vamos voltar aqui. Hamilton, valeu, valeu Hamilton. Karina, obrigado, de nada Karina, obrigado a você. sentimento de repique, mas difícil não contagiar, achando que vai subir e não descer mais. É, aqui nós temos um problema do seguinte, né, o 60 está subindo, mas o diário está descendo, o 15 está subindo, mas o 5 está descendo, tem sempre uma controvérsia nesses gráficos, esses dias, então, ficamos numa situação bem complicada, esses últimos dias. Onde eu consigo essa planilha? Tem o endereço lá em cima, volto o vídeo um pouquinho, está o link lá em cima, ou se quiser, você vem aqui no grupo Bovespa, entra aqui nos arquivos do grupo Bovespa, nos arquivos tem bastante coisa interessante, mas tem aqui, colocaram algumas coisas que quiseram para estar aqui, cheiro de coisa, mas tudo bem. Aqui, vídeos e tutoriais, então tem bastante coisa aqui, inclusive tem aquilo ali, quem está puxando a bolsa, tem aqui em algum lugar, médias móveis, sabe como funcionam, sabe como usar o MACD, o que é ETF, olha que legal, né? Tinha mais, mas algum infeliz, veio e apagou tudo, ainda bem que eu tinha uma cópia, mas estava desatualizada, alguns links se perderam, esse tem, olha aqui, quem está puxando para cima, está aqui, está aqui, está, mas você pode vir e copiar aqui, tem muita coisa legal, por favor, não apaguem, infeliz que veio apagar, que agora eu tenho um backup, eu ponho, mas o que o cara vem apagando, como é que coloca isso na cabeça, o brasileiro é engraçado, eu vi uma figura de um cara USB no ônibus, que é para o cara carregar o celular, aí vem o negro e põe lá um chiclete, o cara dá uma rabiscada no banco, o cara dá uma quebrada em alguma coisa, tem gente que tem um espírito lindo de ajuda, então, conseguiu, é, ou, ah, dá o girley, para você eu passei, cara, na lista que eu te mandei, tem, tá, na lista de sites interessantes que eu te mandei, quem fez curso comigo, eu mando essa lista para vocês, tá, tem lá, você não viu, né, pessoal, um grande abraço, vou ficando por aqui, obrigado a presença de vocês, é muito gostoso estar aqui falando com vocês, realmente é um prazer para mim, isso me anima, porque a vida do trader é muito solitária, né, por isso que eu gosto de ajudar nos chats, tal, porque isso me deixa agitado, isso me deixa animado, ótimo feriado para vocês de 4 de julho, não conseguiu olhar tudo, não, sem problema, eu estou enchendo o saco, mas aos poucos você vai olhando, tá, pessoal, grande abraço, vejo-os amanhã, até mais, gente, tchau, tchau. Ah, amanhã, amanhã é feriado, eu vou tentar aparecer, tchau, tchau, tchau,